Jesus Cristo, bem-vindo, nos buscar, nos buscar, para o seu amor, a vida eterna do Senhor. Ali nós vamos cantar, pelos sinos de louvor, aleluia, ora vem, Senhor. Tenho muita alegria, do Senhor, do Senhor, porque Ele prometeu vir nos buscar, sua promessa nunca falha, pois aqui nunca falhou, aleluia, ora vem, Senhor. Amém. 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 com Jesus o Salvador Aleluia ora vem Senhor onde fica neste mundo vai chorar vai chorar porque não quis aceitar o bom Jesus Ele ainda está chamando para salvar o pecador Aleluia ora vem Senhor abre bem teu coração pecador pecador reserva-se a porta o Senhor Jesus Ele breve vem nas nuvens Jesus Cristo Salvador Aleluia ora vem Senhor 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 Obrigado.